E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição. E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam bem-vindos ao mapa doces sonho nos GTA 5 Online, que loucura jovens, meu Deus, antes de começar deixa eu mandar um salve. Ih rapaz, só gringo, Beowulf, Tommy, JDM, Teco fudido. Manolo, Estevão e Limama, tem uns dois, três ali da Patifaria, talvez alguém que assista, enfim pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um GTA 5 Online e com o mapa de hoje. Se chama Doces Sonhos, o link do mapa tá aí na descrição pra que você possa jogar também, beleza? Caralho, o servidor da Rockstar tá bem ruim galera. E faltam oficialmente 14 dias, duas semanas, eu acho que é isso mesmo, confirma a produção, confirma a produção, 14 dias para a nova geração. Ai meu Deus, ai cara, que delícia cara. Bom, vamos já acelerar aqui, começar aqui ganhando de turbo na frente de todo mundo, meu Deus do céu, errei a primeira curva moleque. Vamos pela placa agora. Eita pomba, esse salto aqui é clássico já hein, meu Deus. O que vai ser do GTA, meu Deus, daqui 14 dias galera. Eu tô em choque, eu tô em estado febril, eu estou em pânico, eu estou desesperado. Boa, já aterrissamos de boa aqui, vamos continuar. Beleza. Mais uma curvinha muito da bem feita. Mais outra curvinha muito da bem feita aqui também, moleque. A gente tá zica no bagulho hein, mano. Tamo rasgando pela pista aqui em primeiraço, moleque. Primeiraço na pista Doces Sonhos. Lembrando pessoal, se você gostar do mapa, então como eu falei, o link vai estar na descrição. E se você gostar do vídeo, não esqueça de avaliar, beleza? E quer comprar o GTA 5 ou qualquer outro jogo, o local é a loja de Virtua. O link também tá aí na descrição. Beleza pessoal, vamos lá rasgando, rasgando a velocidade aqui pelas pistas. Eita pô. Ah, me perdi. Puta merda, não sei pra onde vou. Não sei pra onde vou, quem sou eu. Não fui o único hein. Ó o tech fudido, acabou de passar por mim. Tech fudido. Rapaz, comenta aí depois no vídeo, o seu nick é tech fudido mesmo? Gente, pesado né. Tirem as crianças da sala, o tech está fudido. Ah, ele disparou, o tech disparou, mano. Puta, tudo porque eu fiz cagada. Ah, velho, outra cagada? Não, ah não, ah não. Eu tô merecendo me ferrar hein, jovens. Ó, já me ferrei já, obviamente né. Dá de muito mais velocidade pra fazer essa curva. Eu tava em primeiro, velho. E eu tô perdendo no meu próprio erro. Eu mereço né. Doces Sonhos. Aparentemente uma rampa meio diferenciada nesse mapa. Tô esperando ela aparecer ainda. Vamos pra penúltimo lugar, beleza. Beleza não né, que bosta. Mas enfim, não tem muito o que fazer né, moleque. Ah, caralho. Ah, velho, os caras pegaram pesado aqui hein, mano. Pô, ele quer que eu acerte na mira ali o bagulho? Meu Deus. Ah, mas deu certo. Já deu pra pegar o checkpoint. Vamos continuar. Vai ter que subir no estacionamento agora. Estamos em quarto lugar, beleza. Boa curva, boa curva. Opa, agora vai ter que fazer essa rampinha aqui, certeza. Beleza. Biches, adoro quando muda pra câmera cinematográfica. Já continuamos, emendamos aqui. Terceira colocação, moleque. Que curva hein, jovens. Não soltei o dedo da aceleração desde o salto. Beleza, vamos continuar aqui. Ai, meu Deus. Essa pista tem umas curvas meio bosta, velho. A pista é legal, mas tem umas curvas meio bosta. Porque você vai fazer a curva do nada. Te joga numa parede de quina, tá ligado? Meio bosta, meio bosta essas curvas. Mas a pista é boa, ó. Mas é... Odeio passar raiva em mapa, velho. Pô, você tá mó benção. Caralho, moleque. Vou ganhar, moleque. Aí você não ganha nada. Você só se fera, olha só. Tá, agora passa por aqui. Meu Deus do céu. E agora por aqui. Ah, tá. Entra no estacionamento de novo. Ei, caceta. Não tem como dificultar isso aqui mais, não? Tá, tem que subir ali na rampa. Caralho, a pista é um labirinto, malandro. O cara coloca o checkpoint muito distante. Você não sabe por onde ir, tá ligado? Eu gosto de tudo mastigado, molecada. Desculpa aí. Não gosto de pista que eu tenho que ficar desvendando, não, velho. E eu acabei de ver uma rampa meio assustadora ali do lado de fora, né? Vocês estão vendo ali do lado de fora, quando eu faço a curva ali? Aparentemente tem uma curva meio cruel ali. Olha ali, meu Deus do céu. O que será aquilo ali? Aquilo ali é a rampa Sweet Dreams, né? Doces sonhos. Caralho, mas quando é que eu passo por essa rampa? Não entendi. Entendeu? A volta? Eu passei por aquela rampa ali, não vi, gente? Eu tô maluco? Pois é, eu devo estar maluco, Geovins. Porque eu não vi eu passando por aquela rampa ali, não. Ô, meu Deus. Quando eu chego no segundo colocado, eu bato o carro. Nossa, o primeiro disparou, né? Agora eu já conheço o mapa, vai ficar mais fácil, né, molecada? Porque, ó, agora eu vou tentar não errar. Principalmente naquele salto ali da garagem, né? Se eu acertar nele, é possível que eu alcance até o primeiro colocado, velho. Mas vai ser difícil, vai ser um salto difícil, vai ser um salto complicado. É bom que estejamos preparados aí pra que façamos esse salto. Uma batidinha ali de leves. Vamos lá. Acho que ruxando, ruxando, moleque. Tá. Agora é só terminar de fazer essa curva. Eu acho que é depois dessa rampa, né, molecada? O bagulho louco ali. É depois dessa rampa que o bagulho fica louco, tiozão. Vamos lá. É agora, ó. É por agora. Calma aí, tô chegando. Um cara cometeu suicídio. Eu espero que ele estivesse atrás de mim. Estamos em terceiro lugar ainda, mantendo nossa colocação com muito louvor. Ah, não, meu. Vai que inferno. Eu fiz o mesmo erro. Caralha. Mania de não ir na contramão, né, velho? Que bosta. Mema cagada, mano. Errar o caminho ali da pista. Tinha que ser mais claro, né, mano? Alguma coisa te levasse mais pro lado ali. Caralho, o pagamento dessa porra vai ser bom, hein? Moleque. Alguém cometeu um suicídio ali, o Lilamar. É agora. Vamos lá. Tem que acertar aqui, velho. Tem que acertar aqui, velho. Errei. Não cheguei nem perto de acertar esse salto. Era o salto que podia me dar aí a liderança da corrida. Mas, aparentemente, não vai rolar pra mim, né? Vamos tentar novamente fazer aqui. Eu vou tentar fazer a curva um pouquinho mais fechada, né? E aí abrir daqui, ó. Opa, consegui. Ah, não vale nem a pena, velho, fazer esse salto e tentar continuar, não. Vale a pena já fazer, já pegar o checkpoint, já spawnar e continuar na bagaceira aqui, na corrida da louca, né, mano? Porque não dá, não dá, não dá, não dá. Vamos lá. Caprichei aqui em mais uma curva. Estamos novamente no topo do estacionamento. Eu errei o caminho. Ai, pintoleta. Vamos lá. Sabe o que é uma pintoleta, velho? A pintoleta... Eu não vou falar o que é uma pintoleta. Descubram aí. Postem o que vocês acham que é uma pintoleta. Tá, eu quero realmente saber o que vocês acham que é uma pintoleta. Não adianta gugar. Não aparece no Google. Não aparece. Aliás, pausa aí e comenta. Eu vou falar no final do vídeo, né, senão eu nunca vou ter como saber se vocês... Não, mentira. Eu não vou falar, não. Eu quero que vocês falem o que é pintoleta. Só, enfim, pelo critério de curiosidade mesmo. Quero saber o que passa na cabeça de vocês quando alguém fala, ó, cuidado com essa pintoleta aí. Vai amassar ela. É, eu não sei se as pessoas falam cuidado, senão você vai amassar a pintoleta. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Eu quero só saber... Opa, é aqui, ó, finalzinho, ó. Beleza. Caprichamos na curva. Agora é só subir aqui na garagem. Com muita classe. Muito lavor. Teco fudido terminou em segundo. Estamos indo para a terceira colocação nesta pista. Muito da maneira, né, velho? A rampa ali lateral. Eu ainda não sei pra que ela serve, né? Tá ali, ó. Eu não lembro de ter passado nela, velho. Juro pra vocês que eu não lembro. Mas, enfim. Tá ali a rampa posicionada. Sabe-se lá, Deus, por quê. Eita, porra, o cara aqui, ó. Quase me pegou, moleque. Ainda consegui por pouco, pessoal. E é assim que a gente terminar mais esse vídeo. Se você gostou, não esquece de avaliar. Muito obrigado por ter ajudado até aqui. Bora ver o pagamento? Vamos ver se vale a pena, né, moleque? Porque eu tô aqui, ó. Há uma cara, hein? Há uma cara jogando. A pista é longa, a pista é longa. Vamos ver, então, o pagamento. Estamos aí falando de 16 mil para o vencedor e 5 mil de RP. Enquanto eu fiquei com 6 mil e 2 mil de RP, pessoal. Assim que vamos terminar, então, esse vídeo. Muito obrigado por ter ajudado até aqui. Um abraço do Patif. Até a próxima e valeu! Gostou do vídeo? Não esquece de avaliar deixando o seu joinha. Isso me ajuda muito. Também deixe um comentário bem bacana aí, porque eu leio todos, beleza, velho? E, ó, o seguinte. Não quer perder mais nenhum vídeo? É muito fácil. Clica nesse link que tá aqui, ó. Não perca mais nenhum vídeo. Você clica nele e abre essa pagininha aqui. Com ela você pode adicionar o aplicativo do canal. Esse aplicativo vai adicionar esta leve aba aqui no seu navegador. que vai fazer com que você não perca mais nenhum vídeo. Então é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima e valeu!